A igualdade de gênero pode se tornar realidade nos próximos 15 anos. Milhares de pessoas foram convocadas pelas Nações Unidas em Nova York para a 59ª sessão de comissão sobre o status da mulher. Entre elas estava Hillary Clinton, que liderou os esforços da Conferência de Pequim há 20 anos. Ela disse que a luta pela igualdade está longe de terminar. O Dia Internacional da Mulher foi marcado em todo o mundo. Em Nova York, milhares marcharam até Times Square, segurando cartazes e gritando palavras de ordem para aumentar a conscientização e promover a igualdade de gênero. Na Somália, as mulheres deram as mãos à comunidade global para marcar o dia com música e dança, destacando o papel que mulheres e meninas vêm desempenhando na reconstrução da Somália após anos de guerra. Um aniversário que ninguém quer comemorar. O conflito na Síria entra no seu quinto ano. Quase 250 mil pessoas morreram e quase metade da população foi arrancada de suas casas. O povo da Síria se sentiu mais abandonado pelo mundo, enquanto eles entraram no quinto ano da guerra que o país se tornou. Eles e seus companheiros continuam a sofrer, sob os olhos de uma comunidade internacional, ainda dividida e incapaz de tomar ação coletiva para evitar a morte e a destruição. De acordo com o Unicef, existem 14 milhões de crianças sofrendo por causa do conflito na Síria e no Iraque. Na Síria, há 5 milhões e meio de crianças em situação dramática. Em Homs, uma cidade destruída pelo conflito, pouco resta para servir como base para a reconstrução. Para os adolescentes que conhecem pouco mais do que a guerra, a oportunidade de aprender e desenvolver habilidade será vital. Esta semana, a chefe da Unesco, Irina Bokova, pediu que a comunidade internacional tome medidas para parar a destruição de tesouros antigos na Síria e no Iraque. Falando ao Centro de Notícias da ONU, Irina disse que travar a destruição não é uma questão cultural, mas de segurança. Nós também precisamos criar uma mentalidade global, uma consciência global para dizer que isto é imoral, isto é unethical, isto não é certo. A CIDADE NOISE A CIDADE NOISE A CIDADE NOISE Obrigado.